Depolvitos, muitos braços e abraços Depolvitos, aventuras do espaço Estão aqui pra ajudar o planeta Terra com suas ideias Também quero aprender com esses amigos São os Depolvitos Depolvitos, muitos braços e abraços Depolvitos, aventuras do espaço Depolvitos, muitos braços e abraços Depolvitos, aventuras do espaço Depolvitos, muitos braços e abraços Depolvitos, aventuras do espaço Estão aqui pra ajudar o planeta Terra com suas ideias Também quero aprender com esses amigos São os Depolvitos Depolvitos, muitos braços e abraços Depolvitos, muitos braços e abraços Depolvitos, aventuras do espaço Depolvitos, muitos braços e abraços Depolvitos, aventuras do espaço Depolvitos, muitos parceiros